Fala galera, beleza? Muito bom dia apostador pra vocês, tô aqui eu, dia 27 de setembro, tô gravando esse vídeo depois do almoço Hoje é um bom dia, virou boa tarde apostador, e ele vai ao ar praticamente junto com a live que nós teremos do Aposta de Valor Debate Mas tá tudo bem, segunda-feira tem sido um dia um pouco mais corrido pra mim, mas eu tô aqui pra honrar os meus compromissos Então primeiro vamos falar aqui do final de semana, beleza? Final de semana a gente teve jogos aqui, a Premier League foi um pouco surpreendente esse fim de semana Muitos jogos que eu não esperava e alguns outros que sim, vamos fazer um review aqui rapidinho O City ganhou do Chelsea por 1x0, o City jogou muito bem, merecia ter ganho por mais gols inclusive, teve muito mais chute, mais posse de bola Fazia tempo que o Guardiola não conseguia achar um jeito de jogar contra o Thomas Tuchel e conseguiu Vitória merecida, o City vai pras cabeças United e Aston Villa foi aquele mais 1x25 gostoso que eu falei pra vocês, né? Não pode dar, o Aston Villa tá muito melhor aí do que começou o campeonato O Aston Villa aos poucos vem melhorando no campeonato E o United, cara, é um time que tá indo também em formação, muitos jogadores novos Apesar de ser um time fortíssimo que vai abrigar pelo título Tá exageradinho mesmo O Everton bateu no Norwich, tranquilo, 2x0, não tem muito o que falar E o West Ham, cara, que campanha, velho, jogando muito bem Conseguiu 2x1 em cima do Leeds com golzinho no final do Antônio, que tem jogado muito bem Muito bom ver o West Ham desse jeito aí, cara, tem muita simpatia pelo West E o Leicester, como sempre, sendo o Leicester, né? Tava até perdendo, aí virou 2x1 E conseguiu empatar por 2x2 com o gol do Vardy no final O Leicester tá devendo muito futebol, né, galera? Não ganhar aí do lanterna do campeonato é osso Deu head aqui, hein? O Atford, Neucastle, 1x1, nada a se fazer E um jogaço, né, velho? O Brentford e o Liverpool, que jogo 3x3 O Brentford vem provando que vai ser um osso duro de roer Pra grandes ou pequenos da Premier League Ainda nos equipamentos brasileiros O Ceará fez a lição de casa Green, bateu na Chapecoense O Coringão ganhou! Que beleza! Eu participei da transmissão ao vivo do Aposta de Valor TV Fizemos o mais 025 Corinthians Fizemos cantos também, over 13 Deu tudo certo pra gente aqui Muito legal O São Paulo 0x0 no Atlético Mineiro aí Aliás, uma menção aqui, mano Parabéns ao feminino do Corinthians também, hein? Desbancou o Palmeiras 3x1 aí Com golaço de bike Timão tá detonando o Palmeiras aí Detonou o Palmeiras nesse final de semana O Londrina 1x0 no Vitória Jogo importante, né? Jogo que vai dando uma casca aí pro Londrina O Confiança 1x0 no Operário O CRB 1x2 no Havaí O Curitiba 1x0 no Guarani É... Jogos resultados esperados aí Nos campeonatos brasileiros em geral No domingão No domingão, o Southampton perdeu pro Wolverhampton por 0x1 E o Arsenal, hein, mano? Que primeiro tempo do Arsenal A juventude, muitos jogadores novos O Arsenal, que vinha assim tão criticado Começa agora a mostrar um bom talento, né? O Raul e outros bons jogadores O Saka Jogando muito bem aí E o Tottenham Ladeira abaixo Indo muito mal, hein, cara? Várias derrotas seguidas aí E nas linhas brasileiras O América 1x1 com o Flamengo O Flamengo conseguiu fazer o gol no fim O América empatou O Fluminense 2x1 no Red Bull O jogo também Bastante movimentação no placar Aliás, muitos gols aí, né? Teve esse 2x0 do Itaí no Bahia Normal O Santos Eu avisei que o Juventude tinha valor O Santos vai passar o perreio aí, mano E o Atlético Paranense meteu 4x2 no Grêmio Velho, eu vou falar uma coisa pra vocês O Grêmio hoje, pra mim É um dos times que vai cair do campeonato Sinceramente Eu não esperava que nessa altura O Grêmio estivesse brigando tanto Contra o rebaixamento Tá difícil pro Grêmio O Sport 0x1 no Fortaleza, normal E o Atlético Goianiense Com o valorzinho lá no Cuiabá Mais 0x25, lembra? Então deu bom domingão aqui pra gente Foi isso Hoje nós não temos muitos jogos Temos, aliás, apenas um jogo na Série B, né? Que é o Vascão recebendo o Goiás Acho que o Vasco é favorito Mas vejo mais gols aí nesse jogo Do que tentar um handicap de um dos lados Galera, é isso Amanhã o Bom Dia Apostador vem bem recheado Com vários jogos Voltamos aqui, ativa De imediato Bolãozinho pra você curtir Beleza? Banca de R$85,00 na 1-88-BET Tá legal? Então vai lá Aproveita aí Comenta aí, meu querido Placar do jogo Vasco e Goiás Minuto do primeiro gol Tamo junto Um Bom Dia Apostador No pique, no pique Pra você não ficar órfão do programa Amanhã voltamos A nossa programação normal Tamo junto Vai! Tchau